E olha só, um tiroteio em um cemitério na cidade de União causou terror à população e resultou em policial baleado. É, um policial foi baleado lá durante essa situação. As circunstâncias em que ele se feriu é que estão sob investigação nesse momento. A repórter Indira Gomes traz os detalhes pra nós. Uma troca de tiros dentro do cemitério, os moradores não se incomodaram, mas os vizinhos quase morrem de susto. A ação policial acabou com a prisão desses dois homens, um deles usando tornozeleira eletrônica. O tiroteio no cemitério foi no bairro São Judas, na cidade de União, ontem por volta de 11h30 da noite. E como se isso só não bastasse, um desdobramento inusitado também chamou a atenção dos moradores da cidade. O soldado Paulo Neto foi ferido com um tiro na perna. O socorro foi registrado com um celular. Como a ambulância da cidade estava atendendo outra chamada, voluntários improvisaram uma maca, usando uma porta, e o PM baleado foi transferido na viatura para o HUT em Teresina. Ele não corre risco de morte. Segundo a polícia militar, os suspeitos são os mesmos flagrados por uma câmera de segurança nessa imagem. Eles teriam sido identificados por vítimas de assaltos. A dupla foi trazida para a central de flagrantes em Teresina. A polícia investiga se a moto que eles usavam havia sido roubada e o envolvimento deles em outros crimes. Um dos homens responde por homicídio. O Denilson, no período do carnaval, numa divisão de roubo com outro meliante lá, ele matou o parceiro dele. Já fazia uso também de tornozeleira. Uma das vítimas se encontra na central. A guarda de som tomou conhecimento, conseguiu locar eles entrando em um cemitério na cidade. Fizeram o cerco, se dividiram os policiais e se deparou com os dois armados. O soldado foi alvejado. Chegaram mais policiais, conseguiram fazer o cerco e prenderam os dois meliantes. Chegaram mais policiais, conseguiram fazer o cerco e prenderam os dois armados.